Isso aí, já estamos ao vivo. E daí, jogando já direto para cá, está essa tela? Você joga aí, você tem aqui uma flechinha do lado do meio, para baixo, uma flechinha do lado do cut, smoothing, embaixo da tela principal, tem uma flechinha que está apontando para a flechinha esperta. Ah, é essa tela aqui, beleza, estamos aprendendo aqui também, a gente é de áudio, de vídeo, estamos aprendendo. Obrigado. Isso aí. Alô, alô, som, som, salve, salve galera. Estamos começando aqui, muito em breve, nosso live stream de music business, ajustando os últimos detalhes técnicos. vídeos, sou Rafael Araújo, da INEC, hoje vamos falar um pouquinho sobre o mundo dos negócios, vamos fazer um pouquinho de reflexão, vamos pensar um pouquinho sobre o trabalho de vocês, o pessoal vai chegando, salve, salve galera, como é que está o pessoal aí, Adriano Ribeiro, o pessoal chegando? Será que eu deixo também aberto aqui, né, para assim eu posso ir também acompanhando? Olha, maravilha, maravilha, esse é o primeiro live stream de music business da IMEC. O pessoal está chegando aí, estou vendo o pessoal está entrando. Isso aí pessoal, já já vamos começar, deixa o pessoal ir chegando. Eu sou o Rafael Araújo, estamos aqui no Clique Studios, Estúdio Clique. Vou trazer um pouquinho mais para perto esse negócio aqui, o pessoal está entrando aí, vamos começar pontualmente aí, às 20 horas, falta 5 minutos para as 20 horas. hoje, dia 15 de janeiro de 2019, primeiro live stream, não é o meu primeiro live stream da vida, assim, falando de curso, mas é um, é o primeiro live stream aí que a gente vai fazer dessa série de, é, uma série de live streams que a gente vai estar fazendo para vocês, sobre music business, as oportunidades com os negócios da música, e quem que já está por aí, já tem, eu estou vendo que tem gente já por aí, da onde que vocês são, fala um pouquinho aí, quero entender também, quero conhecer vocês, é, quem que é DJ, quem que não é DJ, quem é produtor, quem não é produtor, é, de que cidade que vocês estão nos assistindo, é, a gente sabendo um pouquinho mais sobre vocês aí, para saber quem que é o pessoal que se interessa pelo assunto de music business, pelo assunto, o mundo dos negócios da música, é, e quem que quer ganhar dinheiro com a sua arte aí, com a sua música, né, quem que está querendo crescer, e poder viver disso, né, viver de música, isso é um grande privilégio, na verdade, é, você poder viver de música, você conseguir fazer com que as pessoas, é, enfim, compreendam a tua arte, que elas, é, as pessoas que elas comprem, paguem, para aí, te ver, tocar um show, que paguem nas, para aí, comprar uma música tua, uma assinatura de um serviço de stream, é, mais três minutinhos aí, já vamos começar então, vamos aproveitar e vamos começar pontualmente, o áudio, como é que está aí, está conferindo o áudio, está tudo certo, está tudo, maravilha, tudo certinho aí, estou vendo o pessoal está chegando, podem chegar junto, e vamos, em três minutos, eu sou o Rafael Araújo, estamos no Estúdio Clique, aqui em Curitiba, para quem não conhece, ele tem que apertar, aperta a flechinha, a flechinha, uh, aê, aí está, estamos pegando jeito aqui, rapaziada, estamos pegando jeito, tranquilo, temos mais dois minutos, deixa esse pessoal chegar, hoje é o nosso primeiro live stream, de music business, vamos falar um pouquinho sobre o mundo dos negócios, da música, eu sou Rafael Araújo, estou chegando, o pessoal está chegando agora aí, vamos começar, falta dois minutos, vamos então pontualmente, quero dar as boas-vindas a todo mundo aí que está assistindo, eu sou o Rafael Araújo, da IMEC, e já já vamos falar um pouquinho sobre o mundo, do universo dos negócios da música, você vai poder entender um pouquinho mais sobre as nuances do mercado, a gente vai falar um pouquinho sobre a história do mercado musical, como é que ele se formou, desde quando ele existe, desde quando, desde que o mercado é mercado, na verdade, desde que a música passou a ser um produto comercializável, a indústria sempre procurou, na verdade, buscar uma forma de comercializar ela, então, se a gente for pensar, estou vendo que muita gente está entrando aí, sejam todos bem-vindos aí, eu sou o Rafael Araújo, hoje estou aqui no Estúdio Clique, e falta um minuto para a gente começar de verdade o nosso live stream, diretamente de Curitiba, obrigado aí pela presença de todo mundo que está assistindo, hoje vamos falar um pouquinho sobre music business, é um assunto que é, de certa forma, até um pouco nebuloso, as leis vão mudando, vão se atualizando, oito horas em ponto, então vamos nessa, sejam todos bem-vindos, sou o Rafael Araújo, sócio fundador da IMEC, e vou estar com vocês aqui, contribuindo um pouco, compartilhando os meus conhecimentos de tantos anos de experiência e estudo, em cima do mercado da música eletrônica, para que vocês consigam realmente colocar em prática o mundo dos negócios com a sua arte, com a sua música, buscar rentabilizar com a sua música, hoje em dia está muito interessante o mercado, como ele está funcionando atualmente, porque você tem condições de fazer todo esse trabalho de forma independente, sem precisar de terceiros, sem precisar estar vinculado a uma major label, você consegue ter em plenas condições, hoje em dia, de você fazer o teu trabalho, meio que numa técnica do it yourself, faça você mesmo, todo o processo, desde a criação da música, a composição da música, da sua track, do seu remix, você consegue ter a possibilidade de ter um controle na questão de lançamentos, você pode criar uma gravadora, a gente vai ensinar para vocês como é que você pode fazer para criar uma gravadora, um selo fonográfico, ou uma label, como fala-se por aí, a gente vai ensinar vocês também a questão das distribuições, como que é feita uma distribuição de uma música, você pode fazer através de distribuidoras, ou você pode fazer de forma independente, e depois a coleta dos royalties, dos seus direitos autorais, das suas vendas, tudo isso a gente vai ver nessa série de live streams, hoje é o primeiro live stream, toda terça-feira, às 20 horas, a gente vai estar fazendo esse live stream, com dicas sobre o mercado musical, dicas do mundo dos negócios, um pouco da minha experiência que eu tenho com o mercado musical, enfim, que eu possa contribuir para que você possa fazer dinheiro com a sua arte, para que você tenha condições de realmente fazer com que a sua arte seja valorizada, e seja possível ser comercializada. Então, vamos começando aqui, eu fiz uma apresentação aqui, e vamos seguir um pouquinho, para que a gente possa fazer um momento de reflexão, hoje eu quero buscar abrir a cabeça de vocês, para que vocês possam pensar realmente nessa transformação da tua vida, para que você possa ter condições de... Se você é um maluco como eu e como todos os nossos parceiros aqui, que são malucos por fazer música e lançar música e ficar no estúdio o dia inteiro, ou se você é até mesmo um DJ, ou se você é um músico, se você é dono de uma agência de DJs, trabalha com, de certa forma, em qualquer parte do meio musical, essa série de live stream serve também para abrir um pouco a sua cabeça. Se você é o artista, você pode aplicar isso na tua carreira, se você não é o artista, você pode, de repente, trabalhar gerenciando a carreira de alguém, você pode trabalhar com contratações de shows de alguém. A gente vai ver todo o universo do music business, as maneiras, todos os... sources of revenue, que chama-se em inglês, as fontes de renda que você pode ter dentro do universo da música. Muitas vezes, nas minhas aulas na IMEC, aqui em Curitiba, os alunos... eu dou essa aula no curso de produção musical avançada para os alunos, e toda vez que eu dou essa aula, as dúvidas são sempre as mesmas. Então, por isso a gente decidiu fazer essa série de live streams, até porque eu pensei, se os meus alunos aqui têm essas dúvidas, provavelmente muita gente que não é aluno também vão ter essas dúvidas. E a gente decidiu, então, compartilhar isso para a gente realmente causar uma grande revolução no mercado musical brasileiro, para que você possa ter condições de botar o seu trabalho no trilho e fazer ele acontecer. Então, eu acho que, assim, vai ser bem proveitoso para quem está interessado em botar a sua arte no mercado e fazer ela acontecer e viver disso, possivelmente ganhar muito dinheiro, possivelmente ganhar prêmios, premiações, e ter um trabalho relevante que seja impactante, principalmente na sociedade, que as pessoas se identifiquem com o seu trabalho e que você consiga ser muito feliz com isso. Então, vamos lá. Eu faço aqui, então, a mudança da telinha e vamos aqui para a nossa apresentação. Então, agora, nesse momento, vocês não vão estar me vendo, mas vamos estar aqui acompanhando a nossa apresentação aqui. Então, mais uma vez, para quem está chegando agora, eu sou Rafael Araújo, sócio fundador da IMEC, especializado em music business. Eu coloquei aí o meu e-mail para quem quiser estar entrando em contato comigo depois. E eu também coloquei o link da nossa paginazinha do Facebook aí, que é a nossa comunidade musicbusinessbra. Você pode curtir aí a nossa página e eu vou estar postando diariamente nessa página dicas interessantes do mercado, maneiras que você pode fazer para que você consiga realmente entrar nesse mercado e realmente ser bem-sucedido com a sua arte. Então, uma breve apresentação pessoal para quem não me conhece. Eu sou DJ desde 1999, então esse ano eu vou estar comemorando aí 20 anos de carreira como DJ profissional, meu primeiro evento como DJ profissional com o nome num flyer, recebendo o cachê, foi em 1999. Logo que eu comecei a tocar, já me interessei em produzir, mas até eu realmente conseguir produzir músicas que fossem satisfatórias e competitivas no mercado, demorou-se alguns anos. Eu fui cursar um curso de produção musical em Manchester, na Inglaterra, em 1999, e entre os anos de 1999, 2000, 2001, eu fiquei em estúdio praticando, exercitando, trabalhando, trabalhando o meu som, aprimorando o meu som, amadurecendo o meu som, até que, de fato, eu não me considero um produtor musical até então, até o ano de 2002, porque o ano de 2002 foi realmente o ano que eu consegui lançar o meu primeiro disco, o disco do meu selo. Eu comecei uma gravadora no ano de 2002, chamada BR-909 Records, e no ano de 2002 foi o primeiro lançamento dessa gravadora. A gravadora chama-se BR-909 Records, e a gente lançava em vinil, nós lançamos cerca de oito releases com esse selo, todos em vinil, a gente nunca, na verdade, vivenciou o mercado digital com essa gravadora. Até porque, no ano de 2006, que foi o ano que o mundo digital entrou no nosso universo dos DJs, da música eletrônica, com um grande impacto, a partir daquele momento que o Beatport entrou no mercado, a gente decidiu parar com essa gravadora do BR-909 Records, que lançava em vinil. Eu iniciei uma nova gravadora, que é o Electrodomésticos Records, e a gente começou a lançar digitalmente no Beatport, a partir do ano de 2006. Até me lembro, nós fomos o primeiro selo genuinamente brasileiro a entrar no Beatport no ano de 2006. Não tinha nenhum selo brasileiro ainda naquela época. Eu tive a oportunidade de conhecer um fundador do Beatport até então, que é o Tom Hot, e numa conferência de música em Buenos Aires, que chamava-se, não existe mais essa conferência, é uma pena, mas era muito boa, chamava-se South America Music Conference. Eu tive o prazer de ir lá um ano e conheci o Tom Hot e acabamos ficando amigos e esse network foi muito importante para a gente conseguir aproximar um relacionamento com o Tom Hot e, consequentemente, com o Beatport. Toquei no Brasil inteiro, basicamente, norte a sul, leste a oeste, nos meus tempos áureos como DJ, numa carreira bem competitiva e impactante no mercado. Também tive a oportunidade de tocar na Europa, toquei na Inglaterra, Alemanha, França, Polônia, Estados Unidos também toquei, tanto na Flórida quanto na Califórnia, Uruguai, Argentina, aqui na América do Sul. Enfim, comecei tocando tecno no ano de 99, o Brasil... Ah, faltou um Lzinho ali, desculpa, pessoal. Mas, até então, eram poucos DJs de tecno que tinham no Brasil naquela época, em 1999. Mas sempre tive grande admiração pelo DJ Mau Mau, DJ Camilo Rocha, que foram os DJs que me inspiraram muito no meu início de carreira e sempre tive eles como grandes referências e grandes ídolos até hoje. É uma admiração sempre muito profunda por esses profissionais. Festivais, já tive a oportunidade de tocar na Tribaltec, aqui em Curitiba, algumas vezes, inclusive, Solaris Festival em São Paulo. Toquei no Lightning in the Bottom, um festival muito bacana que tem na Califórnia. A questão dos festivais, mas os highlights foram esses. Mas, acho que o highlight da minha carreira realmente foi no pré-carnavalo eletrônico aqui de Curitiba, que eu tive a oportunidade de tocar em cima do trio elétrico para mais de 100 mil pessoas. Tem centenas de tracks lançadas no mercado musical com diferentes nomes artísticos. Já assinei como Rafael Araújo, já assinei como Nylon, com dois L's. Tem um projeto de disco music também chamado Cupcake Project. Já lancei também como Electrodomésticos também, que era uma parceria que era feita por mim e pelo Ilan Krieger. Nós tocávamos essa gravadora juntos. Selos mais significativos que eu já lancei é a Nervos dos Estados Unidos, Definitive, do Canadá. Bugged Eye do Canadá também. Royal Soul, essa é uma brasileira muito bacana, gosto muito de lançar com eles. Malek, da Alemanha, Playloop, dos Estados Unidos. Só track boa, tive a oportunidade de lançar com eles no primeiro release do selo deles, pois eu ajudei eles a começarem essa gravadora. O Henrique, que é um dos responsáveis aqui do só track boa, que é de Curitiba, um dia me ligou, falou, Araújo, quero fazer um selo, me ajude, como é que faz? Eu acabei orientando eles e de fato eles começaram o selo. E hoje é um grande label brasileiro o só track boa. E também lancei pela canadense Secret Weapon. tenho quatro selos fonográficos do BR-909, como eu falei que lançava em vinil, o Electrodomésticos Records digital, e agora eu também conduzo dois selos da iMac, que é o iMac In Records, que é o nosso selo conceitual, mais underground, e o nosso selo iMac Young Records, que é o nosso selo mais comercial, mais mainstream. Sou formado em rádio e televisão, fundador do Eletrogral, esse para quem não sabe foi uma grande comunidade de música eletrônica que nós tivemos aqui em Curitiba, que cobria toda a cena do Paraná e da Santa Catarina, basicamente. Isso nós estamos falando em um momento pré-Warung, pré-Green Valley, um momento que não existiam ainda esses clubs, e também sou sócio fundador da iMac. Beleza, chega de falar de mim, agora vamos seguir o barco aqui, que eu quero... Vamos falar um pouquinho. Então, antes de mais nada, é importante a gente fazer uma reflexão, é importante a gente pensar um pouquinho, e esse momento de reflexão é importante para você pensar o que você pode fazer com a sua arte, e se você fizer direito, as coisas realmente acontecem. Eu sempre gosto de mencionar, antes de mais nada, essa lista que a Forbes faz todos os anos, essa lista dos DJs mais bem pagos do mundo, essa lista sai todos os anos, inclusive, vamos dar uma olhadinha nela aqui, vou abrir o site, aqui está a lista, aqui ele está mencionando os 15 DJs mais bem pagos do mundo, como vocês estão vendo aí, deixa eu fechar aqui o anúncio, para ficar mais fácil da gente ver. Então, em 15º lugar, a gente tem a Afrojack fazendo 10 milhões de dólares, esse é o net worth dele, o que é o net worth? É o quanto esse cara faz de dinheiro em um ano de trabalho, então assim, vamos pensando como que esse cara faz 10 milhões de dólares por ano, afrojack da Holanda fazendo 10 milhões de dólares, ficando em 15º lugar, Dimitri Vegas e Like Mike fazendo 10 milhões e meio em 14º lugar, 13º lugar, DJ Snake fazendo 11 milhões de dólares por ano, Kygo fazendo 11 milhões e meio de dólares em um ano de trabalho, Axl e o engrosso, é quase que a dupla ali, quase que um Swedish House Mafia, quase, né? Mas é os dois ali, estou fazendo 12 milhões de dólares no ano, ficando em 11º lugar. Nós temos Martin Garrix, que é o DJ número 1 do mundo, nos últimos 2 anos, considerado pela DJ Maggie em inglês, aquela revista, uma colocação, essa lista é um pouco polêmica e tal, mas enfim, ela realmente é polêmica, mas ela dita muito o mercado, pessoal, então a gente precisa levar ela em consideração. Fazendo 13 milhões de dólares em 10º lugar, nós temos aí o Cascade, toca muito aqui no Brasil, inclusive, o Cascade, fazendo 13 milhões e meio de dólares em um ano de trabalho, David Guetta, esse já ganhou bastante dinheiro, continua na lista dos top 10 mais bem pagos, fazendo 15 milhões de dólares e ficando em 8º lugar, Diplo, fazendo 20 milhões de dólares, 7º lugar, Zed, 22 milhões de dólares em um ano de trabalho, em 6º lugar, Marshmallow, fazendo 23 milhões de dólares em 5º lugar, está lá o Marshmallow, esse ninguém sabe quem é, ele veste essa máscara, é quase que um, mas assim, o Daft Punk não é, porque a gente sabe quem o Daft Punk é, quem eles são, Thomas Bangalty, o Manuel, homem de Cristo, mas aqui a gente não sabe quem é, existem suposições, mas não sabemos, esse cara faz 23 milhões de dólares por ano em 5º lugar, Steve Aoki, sim, o Steve Aoki, tão polêmico, que tanto, jogando bolo na cara da galera, fazendo moche, aquele show todo, fazendo 28 milhões de dólares por ano, em 4º lugar, Steve Aoki, nós temos aí o Tiesto, esse já figurou muitas vezes em 1º lugar, hoje ele está em 3º lugar, fazendo 33 milhões de dólares por ano, grande Tiesto, Chainsmokers, de Chainsmokers, fazendo 45 milhões e meio de dólares em 2º lugar, e em 1º lugar, pelo 6º ano consecutivo, é o Calvin Harris, fazendo 48 milhões de dólares por ano, é realmente uma grande quantidade de dinheiro, né pessoal, e aí que eu pergunto para vocês, e a história do Calvin Harris é muito interessante, porque há não muito tempo atrás, ele trabalhava de empacotador de supermercado, então, realmente uma evolução muito rápida, porque há 6 anos ele está figurando como o primeiro DJ mais bem pago do mundo, imagina, então, ele começou a carreira dele em poucos anos e ele já estava sendo considerado o primeiro DJ mais bem pago do mundo, de acordo com a Forbes, e, como eu disse, isso tem a ver com o network desse artista, então, vamos voltar lá no nosso slide e eu pergunto para vocês, como que vocês acham que esses caras fazem tanto dinheiro, quais são as fontes de receita deles, as fontes de renda deles, como que esses caras fazem tanto dinheiro assim, você já parou para pensar, muitos vão dizer, ah, ele é com show, hoje o artista só ganha dinheiro fazendo show, tocando nas baladas, tocando nos festivais, outros vão dizer, ah, ele ganha dinheiro vendendo música, mas aí você se pergunta, mas no Brasil as pessoas compram música, o mercado até mudou, se a gente for pensar, desde que o mercado é mercado musical, vocês já pararam para pensar, qual foi a primeira forma de se comercializar música na humanidade, na história do nosso mundo, universo, a primeira forma de se comercializar música, você deve se perguntar, ah, foi o disco de vinil, foi a fita cassete, geralmente as pessoas vão nesse período, mas não, foi muito antes, foi centenas de anos antes, através da partitura musical, você vendia a partitura musical e o artista que compôs a obra, ele tinha uma participação nos lucros na venda dessa partitura musical, que era vendida em livrarias, que eram vendidas em, acredito que, nesses lugares, então, para não ficar tão parado lá, eu vou aparecendo aqui, o Matheus está aparecendo lá, então se você pensar, a primeira forma de se comercializar música foi realmente uma forma através de partitura, e após isso vieram aqueles piano rolls, aquele, você já deve ter assistido o desenho do pica-pau, que é a hora que ele coloca aquele negócio dentro do piano e dá uma corda, aquele negócio gira e aquilo toca uma música, porque diferentemente da partitura musical, que ia necessitar alguém para realmente executar a obra ali no piano ou nas cordas ou enfim, o piano roll já facilitou, a família tinha lá um piano lá e colocava o piano e colocava lá o rolo e aí as pessoas ouviam música, relaxavam, curtiam a música e tal, e então, após, isso nós estamos falando centenas de anos atrás, mas o auge da indústria, inclusive eu tenho um link bem interessante, depois vou postar lá na nossa página do Facebook, Music Business Brasil, o auge da indústria musical, será que alguém consegue imaginar qual foi o auge, o momento mais áureo da indústria musical? Muitos vão dizer que foi o CD, mas na verdade eu fiquei até surpreso porque eu também achava que era o CD e não foi, foram as fitas cassetes, pessoal, as fitas cassetes foram o momento mais gigantesco da indústria musical, da comercialização de músicas. Então, vamos voltar lá no nosso slide e conseguiram pensar mais ou menos como é que um artista como Calvin Harris faz tanta grana assim? Eu mencionei algumas formas de um artista estar rentabilizando com a sua arte e todas elas nós vamos ver aqui nas nossas lives aqui todas as terças-feiras, mas tem dias que vai ser na quarta, mas vocês vão ser avisados. Vendas de músicas e discos obviamente é uma forma bem comum, embora a gente acredite que as pessoas ainda não estão comprando, mas sim, existe mercado que compra. O mercado americano compra muito, o mercado europeu também compra muito, tanto músicas no formato digital quanto discos. Ainda está rolando novamente esse resgate do disco de vinil que muita gente está fazendo. Tem gente fazendo até fita cassete, comercializando fita cassete. Esses são até para colecionadores e tal, mas existe mercado para isso. Então, sim, ganha-se dinheiro vendendo músicas e discos. Licenciamentos de suas obras. O que é o licenciamento ou o licensing que todo mundo comenta? É quando alguém licencia, pede licença para usar a sua propriedade intelectual, a sua música em algum meio, seja televisão, rádio, filmes, games. Existe uma série de possibilidades de licenciamentos de obras. E a gente vai ver bastante esse assunto também aqui nas nossas lives. As publicações das suas obras, então, onde elas são publicadas, e isso é feito por um publisher, um publicador, não sei se essa palavra é correta, mas é o publisher, ele que vai buscar meios para poder estar publicando a tua obra, seja, de repente, através de um outro artista que vai reinterpretar a tua composição, seja através de... Enfim, ele vai buscar formas de estar publicando o teu trabalho, a gente vai ver também aqui nas nossas lives. Os streamings também, hoje, é um modelo super atual, novo, é um modelo que eu diria que é o mais atual de todos eles, o stream, que a gente está falando de Spotify, Deezer, Amazon Music, esses serviços de stream, até mesmo o próprio YouTube, são serviços de stream, e a gente sabe que cada playzinho lá que dá gera uma renda para a gravadora que lançou o trabalho, para o artista que lançou o trabalho. Endossos, o que é um endossos? Isso é bem comum no meio musical, quando alguma marca endossa esse artista, e ele precisa usar exclusivamente os equipamentos dessa marca. Então, a gente sabe, eu sempre pergunto isso em sala, qual que é o headphone que o David Guetta usa, e todo mundo sempre responde na lata, aliás, é o Beats, então, isso eu vejo como um endosso, ele meio que precisa mostrar que está usando esse headphone, e se você for perguntar de que forma o que cor que é o fone dele, é sempre uma cor chamativa que apareça bastante. A gente tem aqui os patrocínios também, isso é bem comum, sponsorship, o patrocínio, existe essa prática bem comum no meio artístico. publicidade, quando você faz propaganda por aí, obviamente, quando usa a tua imagem, a gente sabe que o Calvin Harris, inclusive, foi garoto propaganda da Calvin Harris, da Calvin Klein, desculpa, aquela marca Calvin Klein, então, publicidade gera uma renda também bastante pomposa, vamos dizer assim, bookings, que são as contratações de shows feitas pelas agências, residência, todos esses top 10, 15 DJs que a gente falou tem residências, principalmente residências em Las Vegas, são residências que pagam milhões de dólares, a gente sabe que inclusive tem a negociação da residência do Calvin Harris em Las Vegas, é uma residência milionária, então, grande parte daquele rendimento que ele tem no ano, aquilo deve ser a questão da residência. Ibiza já figurou como um grande centro centro de residências milionárias, até que isso em algum momento começou a comprometer a própria vida saudável dos clubs e porque basicamente esses grandes artistas estavam indo lá rapando o caixa e levando tudo embora, até que em algum momento Ibiza ficou um pouco impactada com isso e decidiu tirar o pé um pouco do acelerador, mas nessa veio Las Vegas e tomou conta e Las Vegas hoje é a cidade que paga as maiores residências mais milionárias para os grandes DJs. E por último ali, eu mudei a tela mas a gente pode ir lá voltando rapidamente ali, é o merchandising, são aquela linha de produtos que você pode estar fazendo atrelado ao teu trabalho, se a gente for por exemplo se a gente conseguir aqui vou só colocar aqui no Google Deadmouse e vamos dar uma olhada aqui nas imagens vamos colocar aqui Deadmouse Merchandise e vamos colocar aqui imagens e a gente já consegue ver a gama de produtos que o Deadmouse vende em merchandising o Deadmouse já figurou também como um dos grandes DJs mais bem pagos do mundo nesse momento ele está acho que um pouquinho tranquilo aí porque de repente está num inclusive acho que ele fez trilha sonora para um filme novo aí agora até ele fez a trilha mas a gente consegue ver aqui a gama de produtos de merchandising que ele tem é realmente bem vasta ele tem bastante vestuário tem até brinquedos tem alguns equipamentos eletrônicos eu sei que tem umas caixinhas de som pendrive ali a gente passou até pelo pendrive aqui esse aqui eu acho que é o pendrive vizinho dele aqui a gente consegue visualizar aqui o pendrive dele então aqui tem até a lojinha dele aqui a pop-up store isso aqui deve ser talvez em Amsterdã talvez sempre quando tem o Amsterdã da S-Vent os artistas fazem suas lojinhas lá as pop-up stores que chama-se legal bom maravilha vamos seguindo aqui então eu acho que nem chegou a aparecer ali os merchandising mas tudo bem vamos seguindo aqui agora vamos falar um pouquinho sobre os seus produtos então se você pensar quais são os produtos de um artista o que ele pode estar comercializando então obviamente suas músicas suas tracks seus original mixes os seus remixes isso pode ser comercializado também os remixes os seus vídeos isso também pode ser comercializado toda vez que você na verdade sobe um vídeo no Youtube e cada vez que esse vídeo tem um play esse vídeo contabiliza e gera um rendimento acredite em ou não e sim os seus mix sets então se você é DJ não produz você pode sim rentabilizar com os seus mix sets com os seus sets você é possível fazer esse trabalho isso é bem atual bem novo eu até vou mostrar para vocês ali alguns algumas ferramentas e alguns portais que você pode buscar para de repente buscar rentabilizar com os seus sets se você é DJ aí você pensa bootleg bootleg eu posso comercializar bootleg não na verdade bootleg você não pode bootleg são músicas muitas vezes você vai pegar e vai fazer buscar um vocal lá do U2 do Bono Vox você vai buscar uma capela um vocal do Bob Marley e trazer isso para dentro de uma música tua na verdade pela lei você não pode comercializar esse trabalho porque você não detém os direitos desses vocais que você está usando você pode até ceder isso gratuitamente mas jamais você poder comercializar isso isso pode trazer problemas inclusive aliás desde que eu me conheço como produtor musical sempre me falaram fuja do Michael Jackson e dos Beatles nunca pegue nada deles que é problema certo beleza e daí a gente tem ali também mashups mashups também não pode comercializar mashups não tem condições de você comercializar porque mashups são faixas misturadas você pega duas músicas e junta faz uma não é trabalho teu a propriedade intelectual não é tua você não pode comercializar e se você pegar lá uma música sei lá do Solomon e remixar ela e quer vender ela posso vender ela não pode porque é um remix não autorizado também não pode vender você tem que ter em mente que os produtos que você pode e deve comercializar são suas músicas os remixes autorizados pelas gravadoras e você pode buscar isso também em campeonatos de remix eu sempre gostei muito de participar de campeonatos de remix sempre foi um negócio que são aberturas de portas muito interessante para um produtor musical eu inclusive acabei ganhando alguns no decorrer da minha trajetória e foi muito legal o contato dos amigos que eu fiz a relação de contatos de pessoas novas que eu passei a conhecer e depois essa gravadora foi uma foi na Austrália a outra foi nos Estados Unidos e foi muito interessante porque participar desse concurso de remix me possibilitou fazer grandes contatos na América e posteriormente depois eu fui morar nos Estados Unidos e aí isso foi interessante porque quando eu cheguei para morar nos Estados Unidos fui morar em Los Angeles para estudar na Universidade da Califórnia fazer o curso de Music Business e cheguei lá e tinha o Justin Paul que é o dono da Playloop que é gravador que eu ganhei o concurso de remix eu avisei para ele Justin estou indo morar nos Estados Unidos ele demorou quero que você toque aqui nas nossas festas e tal então foi um contato muito interessante porque quando eu participei do campeonato de remix eu jamais imaginei que um dia fosse ter essa oportunidade de conhecer o pessoal pessoalmente e principalmente tocar nas festas deles então isso foi muito legal valeu bastante a pena participar e eu altamente sugiro e vou mostrar para vocês também aqui nas nossas lives para a gente buscar os campeonatos de remix a gente sair atrás desses campeonatos de remix e a gente participar deles no pior das hipóteses você vai ter uma biblioteca de samples super interessante de qualidade obviamente que você não vai usar esses samples Ctrl-C, Ctrl-V nas suas músicas até porque isso é de certa forma considerado plágio mas você pode se inspirar através desses samples e buscar fazer alguma coisa parecida ou então reciclar esses samples e reequalizar retransformar esses samples e de repente descaracterizar a originalidade deles e usar nas suas obras esses são samples de boa qualidade e confiáveis na utilização das suas produções mas você pode correr o risco de ganhar o campeonato de remix se você ganhar o campeonato de remix aí você ganha premiação lançamento pela gravadora uma grande gravadora mas já parou para pensar se você ganhar um campeonato de remix de uma grande gravadora de uma spinning por exemplo de uma tool room por exemplo o teu nome vai ser divulgado para toda essa comunidade da gravadora então isso é muito interessante nós vamos inclusive ver qual que é a vantagem e desvantagem de lançar por outras gravadoras ou as vantagens e desvantagens de você lançar pela tua própria gravadora e vamos ensinar vocês a fazer a começar uma gravadora a iniciar uma gravadora uau estou falando bastante pega uma aguinha lá para a gente por gentileza desculpa pessoal é que nós estamos aqui e vamos seguir porque ainda temos chão pela frente vamos voltar lá na nossa telinha lá na nossa apresentação então hoje está valendo bem a reflexão já pararam para pensar mas agora é o momento realmente de você pensar em você mesmo e pensar se a tua arte que você desenvolve hoje é um produto vendável a tua arte ela é considerada um produto a tua arte ela tem um apelo mercadológico a tua arte ela tem qualidade o que é essa qualidade o que é essa qualidade essa qualidade é se ela muito obrigado muito obrigado se ela chega próximo do nível de mercado em termos de qualidade de mix de master aí maravilha isso é a qualidade da tua música se a mix dela está boa a master dela está boa está competitiva com o mercado se ela tem qualidade na composição na história dela na alma dela eu sempre digo para os meus alunos que a música ela tem que ter alma acima de tudo ela tem que ter alma e obviamente que acompanhado disso uma boa mix uma boa master você tem o pacote completo mas ela tem que ter alma você tem que se conectar com o público de certa forma a tua arte a tua música ela tem que conectar e quem sabe bater o coração das pessoas isso vai fazer toda a diferença no trabalho e além disso tudo também a música interessante ela tem uma história por trás dela porque hoje em dia os bedroom producers a galera que está produzindo em casa eles fazem tantas músicas eu fui assim um dia tanta música tanta música tanta música tanta música e às vezes você esquece que cada uma dessas músicas marcaram um certo momento ali da tua vida e esse momento que é a história dela esse momento que define ali o que ela representa para você e o que ela pode se representou para você pode representar para alguém também e é aí que eu digo da conexão com o público a tua música ela conseguir chegar e atingir conectar com as pessoas se não tiver conexão as pessoas não vão curtir não vão aderir eu sempre também eu falo para os alunos assim se produzir uma música aquela música que as pessoas queiram ouvir ela dez vezes seguidas é assim que tem que ser se não for assim tem alguma coisa errada aliás dez é pouco porque quando você gosta mesmo daquela música você ouve cinquenta vezes e vai deixar no repeat porque ela é muito boa tem músicas que é assim já pararam para pensar nisso tem músicas que são assim e realmente isso acontece e outra observação que você tem que fazer é qual que é o tamanho do nicho de mercado que você quer explorar você está fazendo um estilo musical que ele é abrangente o mercado qual é o tamanho do mercado se você parar para pensar qual que é o tamanho do mercado do Calvin Harris por exemplo aonde que você ouve as músicas dele você ouve na novela no comercial de televisão você ouve no comercial de rádio você ouve de repente no comercial de uma tv a cabo fechada muitos lugares que você pode estar ouvindo o trabalho do Calvin Harris então observe o tamanho do nicho do mercado dele é um mercado realmente muito grande para você conseguir chegar naqueles números estratosféricos você tem que falar a linguagem da grande massa mesmo agora se o teu nicho é um pouco mais específico um pouco mais às vezes eles até dizem é um micro nicho é um som muito específico de música eletrônica você conseguir entender compreender o tamanho desse nicho de mercado e ver que de repente qual forma que você pode fazer para que você consiga rentabilizar com esse mercado com esse nicho com esse micro nicho ou se a tua música às vezes eu até brinco com os alunos mas a gente para a galera entender mas se você sei lá você faz um técnico muito obscuro muito dark muito não sei tem gente que gosta mas eu já toquei muito isso eu sou um dos que gosta mas se o teu som é muito a gente fala às vezes do capeta ali a coisa pode ser que as pessoas não tenham pode ser que ela não tenha um apelo comercial muito grande obviamente que você compreender o tamanho desse nicho de mercado e entender que os rendimentos desse nicho de mercado são menores embora eles aconteçam também mas eles são números menores isso é importante a gente pensar nisso e refletir sobre isso bom maravilha seguindo lá então a nossa apresentação ops tem que vir aqui right como eu tinha dito anteriormente sobre rentabilizar com DJ sets isso é uma modalidade super atual inclusive o SoundCloud eu coloquei o link aqui vamos dar uma olhada lá nesse site deles do SoundCloud mas eu preciso antes mudar aqui senão vocês não vão ver agora sim ok SoundCloud Premiere essa é uma forma nova que o SoundCloud está desenvolvendo para opa desculpa desculpa pessoal estou aqui estamos aqui aqui estamos no link o link é esse aqui lembrando a todos que essa apresentação ali o pdf ali que eu desenvolver ele vai estar sendo enviado por e-mail para vocês então verifica a sua caixa de e-mail você deve estar recebendo essa apresentação que contém esses links todos aí. Se não caiu na tua caixa de entrada, dá uma olhada no lixo eletrônico às vezes acontece aí os e-mails enviados para o lixo eletrônico. Mas aqui a gente está no site do SoundCloud é uma nova forma, chama-se SoundCloud Premiere e eu mesmo tentei me associar aqui e ainda não consegui. Ele está funcionando meio que num esquema ainda para alguns artistas selecionados mas já dá para ver que de repente no futuro isso aqui vai estar disponível para grande massa aí, para todo mundo mas é uma forma nova que é possível você estar compartilhando aí os teus sets e rentabilizando com isso como que ele faz ali, né, a parte você vai poder também estar rentabilizando a tua conta de SoundCloud né então obviamente que eu acredito que como eu ainda não consegui me inscrever aqui nele, mas eu acho que deve com certeza ouvir uma repartição aí, eles repartem aí os royalties entre os artistas originais do set do mix set que você publicou e você também com certeza o artista o DJ que gravou esse set fica com uma pequena até uma eu estava lendo a respeito porque se eu voltar aqui na nossa apresentação antes de eu falar do mixbank o Bitport oferecia essa plataforma que era o Bitport Mixes mas como vocês podem ver aqui the section is now closed então assim eles fecharam provavelmente não estava dando certo algumas coisas alguma alguma lei alguma repartição de direitos autorais algum problema estava acontecendo aí com o Bitport e eles tiraram do ar aí o Bitport Mixes mas eu tenho certeza que em breve eles devem estar reentrando também mas sim existe uma ferramenta ainda que é o Mixbank e o Mixbank aí é uma ferramenta atual essa você pode se inscrever você pode fazer aí o teu inclusive eu fiz aqui o meu login mas ainda não estou atuando nele aqui mas eu oriento vocês para que vocês para que vocês possam aí também estar explorando essa plataforma mas como a gente pode ver ali o Mixbank platform is designed for DJs and producers ela foi feita para DJs e produtores os right holders os que detêm os direitos e os serviços de música para compartilhar mixes e remixes online e é legal porque eles buscam fazer limpar o sample que você usou eles buscam eles buscam regularizar aí o teu remix caso você mande aqui uma track para eles eles vão buscar fazer a sua a gente consegue até verificar aqui no site como funciona a mix ou remix is uploaded by a DJ então você pode subir um set ou um remix sobe mix is broken down by our technology and the parts are identified então eles identificam as partes dessa desse set desse remix e aí eles vão procurar né então aqui são as gravadoras e os publishers apply usage and distribution rules to their content então eles vão os selos que detêm os direitos dessa obra que você utilizou e os publishers desses artistas vão buscar aplicar as regras de distribuição desse conteúdo né e o DJ recebe um ok um thumbs up um joia joinha e o remix é distribuído né e no final o usuário curte a música e as receitas são geradas aí do seja o mix ou o remix e distribuída em porções para para todos os envolvidos né no caso artistas DJs as gravadoras os publishers e os serviços de música maravilha bem interessante esse esse serviço do do mix bank que é que é um serviço aí bem atual inclusive eu acho que pode realmente revolucionar aí também o mercado deixa eu dar uma bolinha de água aqui como é que está aí o pessoal está gostando alguém tem alguma dúvida por enquanto como é que estão indo aí pessoal como é que está como é que estão curtindo aí a nossa nossa live sobre music business hoje serve para você compreender um pouco mais o mercado entender até estou passando já algumas ferramentas interessantes para vocês explorarem está calor em Curitiba o ar-condicionado está ligado então vamos seguir um pouquinho mais aí que temos mais um tiquinho aí de apresentação pessoal se tiver dúvida se quiser perguntar alguma coisa manda no chat aí a gente está coletando aqui as respostas as perguntas desculpa e a gente vai respondendo para vocês aí para quem for aí beleza estamos juntos aqui vamos seguindo então aqui pensar um pouquinho um papo interessante para vocês é sempre aquela análise de consumidores eu sempre oriento para quem é formado em marketing tem muita questão muita técnica de marketing que a gente pode aplicar aí na nossa na nossa carreira inclusive altamente sugiro se você tiver oportunidade de fazer um cursinho de marketing vá cara porque isso pode somar muito no teu trabalho mas é sempre importante você fazer essa análise de consumidores quem que são os meus consumidores o que eles fazem onde que eles frequentam qual que é o estilo de vida como eu disse é o tamanho do nicho do mercado que você tem que identificar se os teus consumidores são menos pessoas um grupo menor até para você tentar entender mais ou menos o poder aquisitivo dessas pessoas os lugares que elas frequentam onde que elas gastam dinheiro onde é que ela vai num restaurante vai num bar vai numa balada vai num festival isso é muito importante você saber o público que você está falando que você quer se comunicar que você quer se conectar isso é sempre muito importante é importante também você fazer um estudo de concorrência então quem que está fazendo um trabalho parecido os atuantes do mesmo nicho de mercado quais são as conquistas desses caras o que que eles quais são os highlights os destaques desses artistas teoricamente do teu mesmo nicho de mercado então assim quem gosta de música eletrônica quem gosta de house quem gosta de tech house você vai depois segmentando é importante sempre você ver se existe então alguém fazendo um trabalho parecido como que está a situação dessa pessoa desse artista é sempre bom você fazer essa análise de concorrência como é que está como que esse pessoal está atuando onde é que eles estão tocando estão sendo agenciados por quais agências ou até mesmo você pode ligar na agência e perguntar quanto que está o cachê desse cara faz aquela ligação às escuras aquela ligação na mocada pede para tua namorada ligar lá na agência e dizer que quer contratar determinado DJ até para você saber quanto está o cachê dessa pessoa para você saber se o teu trabalho está nivelado para você até ter uma ideia de precificação desse mercado para você poder ter uma ideia de qual a cobertura desse artista aonde que ele está atuando aonde é que ele está tocando quantas datas por mês esse cara está tocando ou quais labels ele está lançando quais playlists do Spotify ele está entrando tudo isso é importante você fazer essa análise é uma análise que vai fazer com que você equipare o teu trabalho para ver se o teu trabalho está competitivo em termos de qualidade não em termos de abrangência porque às vezes esse artista que você está concorrendo já está bem inserido já está bem desenvolvido na cena mas é para você ver se o teu trabalho está ao menos competitivo em termos de padrão de standard dos teus produtos e tudo mais então esse estudo de concorrência ele é sempre importante você estar fazendo e quais são os teus objetivos a gente sempre fala isso na IMEC nós somos do tamanho dos nossos sonhos onde é que você quer chegar para onde você quer ir onde é que você quer estar tocando você quer estar sendo agenciado por qual agência você quer estar lançando em qual gravadora você quer estar tocando na Europa nos Estados Unidos você quer estar com tantos milhões de plays no Spotify você quer estar onde você quer estar então assim isso é muito importante porque para quem não tem um destino qualquer lugar é lugar qualquer lugar serve então é importante você saber para onde você quer ir para onde você quer chegar e pode ser o seu sonho mais distante pode ser aquele sonho mais obscuro aquele sonho que você acha que é inalcançável mas se você tiver isso como um objetivo você vai estar sempre olhando para lá todo dia que você acordar você vai pensar nisso é lá que eu tenho que chegar é lá que eu tenho que chegar e você vai ter isso como um objetivo como uma meta obviamente você pode ir escalonando isso onde é que você quer estar daqui 5 anos você já parou para pensar nisso você que produz música você que toca você que é DJ onde é que você quer estar daqui 5 anos então não precisa nem ser tão longe às vezes a gente pergunta onde é que você quer estar daqui 10 anos o que você quer estar fazendo daqui 10 anos onde é que você quer estar daqui 5 anos onde é que você quer estar daqui 2 anos onde é que você quer estar daqui 1 ano E eu te garanto que se você assistir as nossas lives aqui e você é um produtor que já tem um certo trabalho, que já está sendo executado, ou um DJ que já está tocando por aí, quer aumentar as possibilidades de renda da tua carreira, aumentar as possibilidades de ganhos, aumentar a tua gama de negócios relacionados à tua arte, assista as nossas lives. E eu te garanto que daqui a um ano, e nós vamos acompanhar, porque essas lives vão ser durante o ano inteiro, rapaziada, para a alegria de vocês aí, a gente vai estar conversando com vocês, passando várias dicas aí, fazendo análises de mercado também, vendo o que tem de novidade no mercado, sempre tem coisa nova, mercado musical sempre tem novidade, tem uma nova ferramenta que pode ser utilizada. Então, eu garanto para vocês, daqui a um ano, eu tenho certeza, a gente vai estar junto, e nós vamos se falar, e nós vamos ver a evolução e a transformação do trabalho de cada um de vocês aí. Com certeza isso vai ser um impacto muito grande na vida de vocês, e vocês vão lembrar disso para sempre. Tomara que seja assim, né? Vai ser assim, né, meu irmão? Pô, como não? Bom, então, voltando lá na nossa apresentaçãozinha, os seus objetivos, e isso aqui é muito importante, e essa vai ser a minha última dica da live stream de hoje, que são os feedbacks, né? Os feedbacks, isso é muito importante, esses quatro pilares são muito importantes. Então, que são os teus consumidores, quem que são os teus fãs, as pessoas que vão pagar ingresso para ir te ver tocar, velho, para ir te ver no teu show, as pessoas que vão comprar a tua música. Quem que são os teus concorrentes, velho? Tem alguém fazendo um trabalho parecido? Como é que está essa história aí? Onde você quer chegar? Quais são os teus objetivos? Você quer superar esse concorrente? Você quer ir além? Você quer não... Às vezes não ter concorrente, às vezes é ruim também. Mas você quer ser o líder no teu... O precursor, você quer ser o pioneiro naquele novo estilo de som que vai desenvolver as novas tendências. Todo mundo se pergunta qual é o próximo grande movimento do som. Será que vai ser o tech house? Será que vai ser o prog? Existe sempre essa pergunta na cabeça dos artistas aí, dos DJs aí, principalmente, dos produtores. Porque as pessoas sempre querem sair na frente, né? Então, nada mais justo é estar certo, tem que ser assim mesmo. Aliás, isso é uma coisa que eu uma vez assisti uma palestra do... Vou até trocar a câmera aqui, porque essa aqui vale. Estava assistindo uma palestra do Lobão, roqueiro Lobão brasileiro, e ele falou uma coisa que me marcou. Isso faz muitos anos. Ele me falou uma coisa que foi muito interessante. Ele falou assim, o artista tem que estar à frente do tempo, do público. Então, isso foi uma coisa que sempre me marcou, assim, eu sempre guardei isso. O artista, assim, ele tem que estar sempre à frente do tempo, do público. Porque ele que traz a nova interpretação, nova arte, a novidade, né, cara? Ele que faz isso. Então, é compreensível. E, então, os feedbacks, cara, esse último pilar, ele é importante, por quê? Porque ele vai te dar a resposta para saber se você está fazendo a coisa certa ou não, se você está no caminho do objetivo que você traçou. Então, obviamente, que comentários, até faltou um assento no comentários, desculpa, pessoal. Likes, compartilhamentos, plays, as favoritagens lá, os favoritos que as pessoas dão. Obviamente que isso numa página de Facebook, no SoundCloud, no Mixcloud, no YouTube, no Instagram, tudo isso vale. E é legal que todas essas ferramentas possuem a forma de você verificar as estatísticas. Você tem uma página do Facebook, é possível você ver as estatísticas dessa página, saber quem é o teu público, se é masculino, feminino, de onde que eles estão, em que país que eles estão, né, como é que estão sendo os cliques, como é que está a interatividade deles dentro dos teus conteúdos que estão sendo gerados, o engajamento deles dentro desse conteúdo, né, isso é tudo possível. Mas, assim, agora se pergunte, né, também muitas vezes as pessoas que curtem as nossas páginas, que seguem a gente nas redes sociais, são as pessoas mais próximas dos nossos melhores amigos, né. E a tua mãe, às vezes, o teu pai, e, cara, se você pegar e mostrar a tua música para a tua mãe, o que ela vai falar? Já pararam para pensar nisso? O que vai falar a tua mãe? O que ela vai dizer? Ou se você mostrar para o teu melhor amigo ali, o teu melhor amigo, às vezes, não quer te... Às vezes, ele não quer te magoar, às vezes, ele não quer dizer a verdade ali, às vezes, né, André Ribeiro? Isso, às vezes, acontece. Então, não é um feedback, de certa forma, honesto, né, um feedback sincero. Tem amigos que são assim, tem amigos que são sinceros, que vão e lançam na lata e falam, putz, não está muito bom, melhor isso aí. É aquela crítica construtiva. Acontece também, obviamente. Mas, às vezes, o cara, né, você vai mostrar para a tua mãe, ó, mãe, dá uma olhada aqui na minha, dá uma ouvida na minha track aqui, o que você acha? A tua mãe vai dizer, tá linda, meu filho, tá incrível. Né, então, esse feedback, ele não vale, né, cara, esse feedback. E também, comprar likes, comprar plays, isso também não vai fazer de você um grande artista, cara. A quantidade nunca foi qualidade, né, velho? E é aí que eu quero falar para vocês. Quero mostrar para vocês aqui o Sum Vibes. Mas, essa é uma plataforma muito legal, eu sempre oriento os alunos a explorarem ela. É uma plataforma francesa, de Paris, e, inclusive, o site, ele pode ser tanto em francês quanto em inglês. Infelizmente, não tem português aqui, galera. Mas é um site muito interessante, por quê? Porque, na verdade, ele é um site baseado em feedbacks, baseado em, aqueles, eles têm aqui o blind rating, né, que é, as pessoas dão uma nota, é, às cegas. Então, eles não sabem quem é você, eles vão meramente ouvir o teu trabalho, e vão analisar o teu trabalho, e vão dar uma nota. É muito legal como funciona esse site. Eu, só para avisar, não ganho nada com esse site, só acho a ferramenta incrível e recomendo. Então, você pode ser um artista, ou só um fã da música, ou um profissional da música, né, dono de gravador, um manager, um publisher. Ele também funciona no aplicativo, no celular. E é muito legal esse blind rating, esse, esse, a blind scoring tool. É uma ferramenta de, de, de pontuação às cegas, né. Então, se a tua música é boa, o pessoal vai aqui, vai ouvir, vai dar uma nota boa, né. E você pode se tornar um grande talento aqui, e ficar visível. Aqui a gente está vendo as best tracks of the moment. É, mostrar, fazer com que o teu talento seja visível. Eu acho muito interessante, porque os parceiros deles aqui, deixa eu ver se eu acho aqui os parceiros deles. Eles tinham aqui, eles, esse é um site que está constantemente mudando. Eu sempre acesso ele, e cada vez que eu acesso ele, está de uma forma diferente. Mas eles são afiliados a grandes gravadoras internacionais. Eles são afiliados a grandes, major labels, inclusive. E, para a comunidade, como é que ela funciona? Você, a partir do momento que você faz o teu cadastro, você ganha uma certa pontuação. E com essa pontuação, você já pode subir um trabalho musical teu, para que as pessoas pontuem. Para você ganhar mais pontos dentro do site, você tem que dar o feedback nas tracks de outros artistas. Então, aí você ganha pontos, collect points by rating and commenting on the music in the blind rating. Então, você vai nesse blind rating, comenta e dá o rate, anota, e você ganha pontos. E daí você gasta esses pontos em gifts, em presentes da loja deles, ou em visibilidade, se você quiser mais visibilidade dentro do próprio site deles. Então, assim, é muito legal a maneira como funciona. É um baita de um site que eu vejo uma ferramenta muito interessante. Não tem no Brasil nada parecido. Também agora estão, isso é novidade, o aplicativo. Então, ele serve para artistas, para fãs, se você gosta de música e quer descobrir músicas novas, porque o trabalho que é colocado nessa plataforma, geralmente são trabalhos unreleased, que não foram lançados. E também pode ser utilizado por profissionais que estão buscando aí, né, discover a new world of business, opportunities in the music industry. Então, também tem a ver com o nosso universo aqui, buscando oportunidades dentro do mercado da música. Então, entrem lá, acessem. Esse site, ele vai estar, voltando aqui, aí. Esse material está no nosso PDF que foi enviado por e-mail. Então, se você tiver aí alguma dúvida, é só acessar o teu e-mail. E todos os links que a gente comentou hoje vão estar disponíveis lá. E eu cheguei aí ao fim da nossa apresentação. Voltando aqui, então. Quero fazer aí, alguém tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta? Nós estamos chegando ao fim aqui do nosso live, nove horas. Tem aqui umas... O Alex Rodrigo Rocha está perguntando aqui. Você acredita que dá para abrir um nicho novo que ainda só bate de verdade na gringa? Cara, o Brasil é um mercado bem peculiar, assim. Tem coisas que viram na gringa que não viram aqui. Tem coisas que viram aqui que não viram na gringa. Depende. Assim, quando eu comecei a tocar tecno, isso nos anos 90, Curitiba não tinha uma cena de tecno. A gente acreditou, principalmente, até o que nós estamos desenvolvendo aqui, que é desenvolvendo uma grande comunidade agora em cima do tema music business. Mas, na época, eu decidi, então, chamar alguns amigos e desenvolver uma comunidade de tecno music na minha cidade, que não tinha nada. Então, eu acho que, assim, dá para abrir, cara. Você vai depender da tua dedicação e fazer esse nicho crescer. Se a gente pensar aí o drum and bass, né? O drum and bass já teve um nicho gigantesco no Brasil na década dos anos 2000, né? Tanto é que as tendas dos festivais dos school beats, as maiores tendas eram as tendas de drum and bass, o Mark, o Patife, o Cherches, e o Marnell, e o Drum Magic, tantos outros artistas aí do drum and bass que faziam um trabalho excelente e continuam fazendo até hoje. Porém, o mercado, ele ficou um pouco menor. Então, mas, aconteceu, desaconteceu. A música, ela tem essa caixinha de surpresa. Às vezes acontece, às vezes não acontece. Mas eu acredito que dá, sim, para você abrir um nicho. Você que vai fazer acontecer. Você que vai fazer esse nicho desenvolver. Você e sua comunidade. Então, o que você vai fazer para impactar outras pessoas a se interessarem por esse nicho? Pense nisso. Tem muita coisa que rola na gringa que não rola aqui, né? Muita coisa. E tem muita coisa que rola aqui que não rola na gringa. O mercado brasileiro musical, principalmente de música eletrônica, né? Ele é muito característico, né? Até para a gente ver aí a questão do próprio Brazilian Bass, né? Isso a gente não viu acontecer muito internacionalmente, né? A gente viu acontecer só aqui no nosso país mesmo. A outra é o Marcelo Horik. É isso? Tocar remix ou mashup em casas noturnas pode trazer problemas para um DJ? Não. Aí, não. Ela não traz problema nenhum. Você pode e deve, inclusive, tocar na balada. No teu show, você pode tocar à vontade, cara. Você pode mandar ver. Não tem regras. Existe uma cláusulazinha na questão de direitos autorais voltada para a DJ que diz que o trabalho do DJ não é perpétuo. Ele não é para sempre. É só naquele momento. Então, eles acham que naquele momento não significa que está infringindo alguma lei. Mas o que acontece é que os clubs pagam já o ECAD. Então, os clubs já estão pagando as suas taxas para poder tocar música dentro do seu estabelecimento. O club geralmente passa as playlists para o ECAD do que está sendo tocado nesse club. Se a tua música é uma música original mix e está lá nas playlists que o club enviou para o ECAD, e se a tua música estiver registrada nas associações, você vai poder fazer a coleta desse direito autoral. No caso de mashup, não acontece isso. No caso dos bootlegs, isso não acontece. Mas pode tocar à vontade, cara. Inclusive, na balada pode tocar o Michael Jackson também, que não tem problema nenhum. Agora você lançar isso comercialmente e vender e comercializar e rentabilizar com isso, aí realmente não tem como não. Mais alguma pergunta, pessoal? Como é que estamos aí? Vamos aqui até 9h10. Mais cinco minutinhos de perguntas. Franciele Souza? Franciele Souza está perguntando aqui. Pode dar dicas para quem não tem agência conseguir mais apresentações? Na verdade, isso aí eu acho que é assim, primeiro de tudo você tem que fazer o teu trabalho ser relevante. Se as pessoas se conectarem com o teu trabalho, em algum momento as agências vão aparecer interessadas em trabalhar contigo. Nosso grandioso Richard Weber, inclusive, lançou essa nos nossos encontros do DJ Coach, que foi uma ação que a gente fez no ano passado com DJs do Sul aqui. Transcorremos o ano inteiro com palestras, workshops, com grupo seleto de DJs. Nosso primeiro encontro, nós tivemos a participação do Richard Weber, que é um amigo nosso que depois veio a falecer no decorrer do ano passado. Mas ele falou uma lição que vai ficar para sempre, que é o cachorro que tem que fazer xixi no poste, e não é o poste que vai fazer xixi no cachorro. Então, faça um trabalho para que os cachorros venham fazer xixi em você. Faça um trabalho que seja relevante, que seja impactante, que as pessoas se conectem. Faça um trabalho sólido, dedicado, persistente, humilde. Faça um trabalho e faça sempre. Em algum momento, pode ser que seja amanhã, pode ser que seja daqui a dois anos, pode ser que seja daqui a dez anos. Mas eu te garanto, se você continuar fazendo isso de maneira persistente, de maneira sólida, você vai chamar a atenção das agências e alguma agência vai acabar te chamando para você integrar o casting delas, com certeza. Mais alguma pergunta? É isso aí. Pessoal, quero dar uma dica de livro aqui. Esse aqui é o livro The Musician's Handbook. Esse é um livro sobre o assunto. A Practical Guide to Understanding the Music Business. Ele é escrito pelo Bob Borg. Ele é da editora... Ai, meu Deus do céu. Billboard. Só que pega ali, não consegue pegar. É, quase... É, é da Billboard. Ele foi meu professor de music business na Universidade da Califórnia, em Los Angeles. É um livro que vocês podem comprar no eBay, lá nos Estados Unidos. No Brasil, a gente tem carência realmente de fontes de informação sobre esse assunto, né? Mas fica aqui uma dica para vocês. Esse é um livro que me ajudou muito a esclarecer muitos assuntos no universo do music business. E eu sugiro, caso alguém queira se informar mais, vocês podem estar lendo esse... Procurando esse livro. Essa é a minha cópia aqui. Ele era, basicamente, um material obrigatório dentro do meu curso de music business na Universidade da Califórnia. Escrito pelo Bob Borg. Bob Borg é um cara que atuou muito tempo no rock. Hoje ele se dedica aí à parte educacional, de music business. Tem alguns livros escritos, inclusive, outros títulos também. Você pode procurar aí no Google. Bob Borg. Você procura no Google aí, você vai encontrar. Pessoal, estamos chegando ao fim aqui. Quero dizer que foi um grande prazer aí estar conversando com vocês hoje. Desculpa qualquer problema técnico aí, a gente está aprendendo aqui. Eu estou no Estúdio Clique, aqui em Curitiba. Considerado aí um, na nossa humilde opinião, o melhor estúdio da cidade. Do meu grande amigo Paulo Bueno. Quero agradecer ao Paulinho por nos receber aqui, estar aqui junto com a gente. Inclusive, antes da gente fazer o encerramento, eu tenho aqui mais um minutinho. Então, eu quero abrir aqui o site do Clique Audio Works, o site do Paulinho. Você pode dar uma olhada aí no site dele, para você conhecer um pouquinho sobre o estúdio. A gente tem aqui o site cliqueaudioworks.com.br. Você pode dar uma olhada aí no site dele, no estúdio dele, o portfólio, os três artistas que ele já lançou, que já trabalhou, que já gravou aqui. Um belíssimo estúdio. E mais para frente, a gente vai estar falando mais sobre o estúdio dele aqui. Até porque as nossas lives vão estar acontecendo diretamente aqui do Clique, todas as terças-feiras. Bom, então é isso. Chegamos ao fim. Muito obrigado. Muito boa noite a todo mundo aí. Não é para você ir embora, não. Não é para eu ir embora? Ixi, marinho! É mesmo? O que faz agora, Matheus B? Venha dar um oi aqui para o nosso público, Matheus B. Porque vocês, inclusive, aí também estão tendo a oportunidade de fazer a semana da discotecagem, né, DJ? Vai rolar. A segunda semana já da discotecagem. Até o Paulinho lá, mas o Paulinho é tímido. Quem nos ajudou hoje também aqui com o Live Stream foi o Adel Ribeiro. Chega aí, Adel Ribeiro, dá um salve aí para a galera. Adel Ribeiro, nosso grandioso. Adel Ribeiro, sempre aí com a gente, firme e forte. Nosso time é Mac. E tem mais alguma pergunta, mais alguma coisa? Tem uma pergunta. Uma pergunta? Então diga lá, uma pergunta. Rafael Magali. Hoje só os produtores das tracks têm espaço no mercado, os DJ sets ainda também têm. Então, foi aquilo que eu comentei anteriormente. A gente tem agora novas formas de você estar comercializando, inclusive o teu DJ set, o teu conteúdo de áudio, né? O próprio SoundCloud está com essa possibilidade de estar fazendo... Deixa eu voltar lá nos links e mostrar de novo para vocês a monetização no SoundCloud, né? Você, através desse site, soundcloud.com.br e o barra Premiere. Chama-se SoundCloud Premiere. Aqui você vai... é uma nova forma de você estar rentabilizando e comercializando músicas e ter conteúdos de áudio e música. Só que aqui ainda está um pouco restrito o acesso. Você tem que ser convidado a entrar. Eu tentei fazer aqui o meu login aqui, o meu cadastro. Aliás, acho que até... vamos ver. Não era aqui que ele me dizia aqui. Você não está apto... vamos ver se eu consigo fazer de novo aqui. Puta, não, não, não. Acho que já foi. Apareceu para mim ontem ali. Você não está apto a entrar ainda na plataforma. Acho que eles estão ainda considerando grandes artistas antes de mais nada, até passar isso para o grande público. Mas o Mixbank aqui, esse site, Mixbank, Mixbank, esse site aqui, ele é possível você estar colocando o teu conteúdo e rentabilizando com isso. Tanto faz o teu mix ou o teu remix. para você conseguir... Você pode subir o teu remix e ver se eles vão aprovar aqui. Vão atrás da liberação dos samples do teu remix e vão fazer ele acontecer e lançar. E depois eles fazem ali a repartição da receita que é gerada através desse conteúdo que você disponibilizou. Pessoal, quem está gostando, dá um like aí, né? Não vai esquecer, dá um like aí para a gente. Se quiser compartilhar aí, fica à vontade. E eu quero avisar vocês, vocês podem enviar sugestões aí, o que vocês querem para a próxima live, próxima terça-feira, 20 horas. Próxima terça-feira vai ser que dia? 21, é isso? 22? Cadê o nosso calendário? Vamos dar uma olhada. 22? Próxima terça-feira, dia 22. A gente vai estar aqui de novo, às 20 horas, falando sobre outros assuntos. Tem muitos assuntos dentro do Music Business. A gente vai fazer uma série de lives toda semana, velho. Acompanha junto aí. A gente vai estar falando sobre esses temas, esses assuntos relacionados ao mercado da música para que você possa realmente transformar a tua vida artística, transformar a tua carreira e viver disso, fazer disso mais uma fonte de renda, mais uma fonte de possibilidade de você estar fazendo um dinheiro com a tua arte, né, velho? Você fazendo e, obviamente, ganhando muito dinheiro. Aí o nosso desejo é que isso aconteça, que você realmente consiga revolucionar a tua carreira, certo? Eu tenho alguns assuntos já programados para a próxima live, na próxima terça, mas vocês podem enviar sugestões também aí nas nossas páginas sobre perguntas que vocês queiram, assuntos que vocês queiram que a gente aborde aqui, assuntos que vocês têm curiosidade e não sabem. Mas a gente vai cobrir todo o espectro de Music Business. Vocês podem ficar tranquilos, nós vamos fazer uma análise geral das fontes de possibilidades de renda dentro desse universo completo. Então, todo o universo da música, né? Então, desde você vender a tua música até você estar vendendo um grande show aí para um grande evento, um grande festival, um grande clube e por aí vai. Estão curtindo? Não esquece de dar o like aí, hein, meu irmão? Rapaziada! Estamos chegando aí agora ao fim, eu já fui 15 minutos a mais do que era para ser. Então, rapaziada, não esquece aí, acessa terça-feira que vem, de novo, nós vamos estar às 8 horas, diretamente aqui do Estúdio Clique, abordando mais assuntos sobre Music Business. Se você gostou, dá um like, compartilha. Se não gostou, estamos juntos igual. A música é isso aí mesmo, agrada uns e outros não. É uma coisa que mexe muito com o ego da pessoa, né? Eu adoro o tech house, eu odeio o prog. Existe essa coisa, né, do tesão, desejo ao time que ele luta ali, que ele... O Brasil tem isso também, né? O Brasil tem muito disso. Mas na minha época era o techno versus trance, o psi, trance versus psi, o techno versus psi. Sempre tem uma coisa dessa aí, mas nunca esqueça, moçada, música é música e estamos todo mundo junto no mesmo barco. E é assim que acontece. Obrigado! Valeu, rapaziada! Muito boa noite! Até a próxima terça-feira! Valeu!